É, agora é a hora do telespectador. Se eu tivesse perguntado isso na abertura, você ia ver o que eles iam falar aqui. Mas dá tempo ainda de você falar. Você prefere ficar sem água ou sem luz? Não, se tiver de escolher. Eu prefiro ficar sem luz, bebê. É. É. Isso é uma dúvida cruel, viu? É, porque a falta do ventilador na cara do Pernilongo lá é muito mosquito na nossa cidade. Nossa cidade é governador verdade do Pernilongo. Vamos lá, telespectador. Olha! Essa foto é de ontem. Que meu irmão, pai, sou eu. Isso foi ontem, isso foi perto do menino lá do Pará. Os meninos da moto lá na Monier, tudo apaixonado com vocês, tá? Tô querendo conhecer. Quem é o Lamonier, o Gabigol? Gabigol, passa lá, Gabigol, perto do mercado. Aproveita e leva sua moto lá. Fala, o Nico falou que você quer me conhecer. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Eu sou a Monique, do bairro Santa Rita, em Valadares. Manda um abraço pra minha mãe, Aparecida, e minha sogra, Tereza. Dona Aparecida e Dona Tereza, um beijo pra vocês. Você lembra dessa foto que tiramos no centro? Foi ontem? Tinha como nem esquecer. Olha que camisa estilosa, Gabigol. Gabigol paga pau, né? É. É, ontem foi um prazer conhecer você pessoalmente. Obrigado, obrigado. Manda um abraço pro meu filho, Luiz Felipe, minha filha, Maria Luíza, e para o meu esposo, Marcos. Ô, Marcos, um beijo no seu coração, pra Maria Luíza e pra o Luiz Felipe. Você nota um milhão. Monique, beijo pra você, Monique. Obrigado pelo carinho. Próxima. Nosso Deus. Boa tarde, Nico. Sou a Rose. Manda um abraço pra todos os moradores de Alpercato. E não convidou também não, tá, Lamonier? Convidou não, olha lá. Batata? É, batata, mas tem comida pra cá, Lamonier. Pra cá tem um tantão de comida lá, ó. Feijão, arroz. Aqui parece que é uma farofa. O que é isso aqui, hein, Gabigol? Torresmo. Aqui atrás tem uma lomba ao molho madeira. Do lado de cá tem maionese, salada de maionese. Aqui tem macarronada. Fica atrás assim, hã? Tem uma churrasqueira aqui assim, aí vai só pliando lá. Aí, ó. Arroz e Rose. Próxima. Olha ele. Esse cara é rico. Como é que é a história do Belair? Será que ele foi num lugar só e tirou um tanto de foto? Ou ele vai sempre? Hã? Lamonier, na viagem que eu fiz internacional, eu tirei 9.200 fotos. Hã? Posto. E todo mundo fala, traz isso pra mim. Eu falo, não tô aí mais não. Boa tarde, Nico. Uma ótima tarde a vocês, amigos. Estou ligadinho aqui no Balão Geral. Deus tá no controle de tudo. Ué, tá ligado no Balão Geral. Tem televisão dentro do mar? É, o mar conduzindo energia, Belair. Abre o seu olho. Nico, essa é a minha lembrança boa em Porto de Galinhas. Ele é mal criado. Ele é mal criado. Nunca fui lá em Porto de Galinhas. Não, moço. O máximo que eu vi galinha foi em Santo Antônio do Porto. Aqui, ó. Lá na roça, minha mãe lá. Hã? Porto de Galinhas. Ah, Porto de Galinhas. Quem é que eu tenho condição de ir lá em Porto de Galinhas? Só trabalha três anos. Opa, você tava mais novo aí, hein, danado? É o Marcos. Ele tava sumido. Boa tarde, meu irmão. Nico, essa é a minha boa lembrança de 32 anos atrás. Ó, forte abraço a todos vocês do BG. Marcantolo, Barra Esperança e Patinga. Rapaz, ele é a vida toda motorista mesmo, ó lá. A pegada do homem. É, rapaz, não é fácil, não. Próxima. Quem é esse? Esse príncipe aí. Parece o Pesca e Pag, né? Não é, Lamonier? Ela é príncipe, sim, ó. Esse homem é bonito, Lamonier. Não é, Bebiana? A Bebiana achou também. Boa tarde, Nico. Sou Alice do Bar de Lutz. Gostaria, se possível, que você mandasse um oi para o meu filho Jonathan. Ah, oi não vai ficar ruim se eu mandar oi pra ele. Oi. Beijo pra ele toda hora? Eu não tenho esse problema não, Lamonier. Eu não tenho esse... É, eu sou vocês que tem esse estranho aí. É, o mundo mudou, hein? Agora pode mandar beijo pra qualquer um, hein? É, o mundo mudou. Vocês têm que mudar a mente de vocês. Ah, ele aí, que homem bonito, ó. Ele tá fazendo aniversário hoje. Perto do meu aniversário ainda. Muito obrigado. Seu programa é nota mil. E você é milhões. Simplesmente o quê? O melhor jornal. E o apresentador mais simpático e agradável é a Alice. Alice. Que telespectadora, né? Que filho, né, Lamonier? Que homem. E aquele óculos ali não é caro, não. O cara é a passagem pra buscar esse óculos. Esse óculos ali... Só que se não é novo, hein? É, bebiano. Achou também ele bonito a bebê. É o Jonathan bebiano. Pega o contato dele no Instagram aí, bebiano.